Baby, encosta, faz um drink que eu bolo um beck Fico tá de simpatia, cheio de ironia Ó quem diria hoje os criatam beck Fazer meu beck, te show só com flow eficaz Vários desacreditados, recalque pra todo lado Via na reta que a tropa é capaz Passe de tag e de raça No beck e na praça, os grá que fumam bem No papel e no biô, clê, René, Lacoste E na que cansei de baumé With you, bora do cast no banco de couro da Mercedes-Benz Beautiful, se nós avance, ninguém alcança, ninguém detém Fato, hoje no seu quarto pendurada várias fotos Sabinha na tua esquina, onde passa o loto Os moleque chique que o seu mãe odeia tanto E o seu velho na escondida perde o mais ficar de moto Dá uma acelerada como a primeira pra baixo Se cê quer conforto, mete o pé e compra um carro Pode ficar tranquila que quem tá passando é norte Se assusta quando eu vi o palmo subindo de lado Então eu amo esse seu tom Não fala essas coisas em vão Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem cavando esse mundão Que eu sei que você tá bom GM, largo a batida, eu disse Preto e doce e delicado eu chamo essa bi de bombom E ela quer fuga E ela quer fuga E ela quer dançar não ofende Prefere o prato E a aniversão é ser rebolada Derruba toda tua cor E ela senta no oração Só cê fica de lado do meu botão Pra trás ela olha pra mim, ela joga até os bicos sacando das notas Vou de lacoste em esporte, no corpo e no pé joga o novo 12 bola Maldida se molha, joga pra tropa, sabe que nós é forgado e forga De nova meca, poção antes da moda, giro na quebra, ele se incomoda É que na nossa mesa tem salu, ela joga o rumo De motor novo, marca da Mercedes, de peão da Leste, eu parto pra sul É que na nossa mesa tem salu, ela joga o rumo De motor novo, marca da Mercedes, de peão da Leste, eu parto pra sul Eu amo esse seu tom, não fala essas coisas em vão Desde quando você marcou a gola do meu moletom Vem tava nesse bundão, que eu sei que por ser bom GM, largo a batida, eu quis saber, esse é meu dom Eu amo esse seu tom, não fala essas coisas em vão Desde quando você marcou a gola do meu moletom Vem tava nesse bundão, que eu sei que por ser tá bom Preto e doce e delicado, eu jamais sabe de ser bom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom Desde quando você marcou a gola do meu moletom